Vem minha amiga Menina Ai que rapida Gente Ai que rapida caiu Ai Ai Nossa eu não consigo nem levantar Vou chamar o médico Pra encessar Não quem encessar Ela tá grávida Meu Deus Eu preciso do hospital agora Não acho que precisa do hospital não Você tá sentindo dor Eu nunca vou gravar esse tiktok Ai desculpa Desculpa se é grávida Eu tô dando trabalho Eita filha calma Pode me deixar aqui Que eu vou dormir na terra Vamos me enterrar então Pode me enterrar Vamos enterrar grávida Vai joga a terra Gente Vocês são meus amigos Amigo igual vocês O inferno tá cheio Amigo de papel rasga Amiga de vidro quebra Amiga como você Não existe Eu vou guardar os fuzis Ai gente Minhas costas tá doendo Faz massagem Gente eu quero dormir Vamos gravar o tiktok Ai eu vou dormir também Meu eu tava indo dormir Essa perturbada Vem falar tiktok Aconteceu E aí gente O dia acabou de começar Não Eu vou gravar tiktok Uma massagenzinha Aí A gente vai fazer um dia de princesa com o bro A gente vai fazer um dia de princesa com o bro Eu vou levantar A gente vai fazer um dia de princesa com o bro Princesa comigo? Sim Vai Foi E agora como a gente volta? Aqui ó Eu não vou pular aí Aqui ó Mulher gente segura Não, não vai, mulher. É segura, blu. Sai de perto, sai todo mundo de perto. Vem, minha amiga, vem, amiga. Vem, minha irmã. Não, vem, minha irmã. Vem, vem, eu seguro. Ó, ó, deu tudo certo. Mas vou deitar, gente, vou tomar o doeflex e deitar. Não, mulher, vamos pro tico-teco. Vai daqui debaixo da cadeira. Não, mulher.